Se você está interessado na filosofia estoica, ou quer ser estoico como é definido no dicionário, tente trabalhar o autocontrole e a autoconsciência. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas a maneira como você reage é sua responsabilidade. Você pode controlar suas ações e julgamentos, mas a maioria das coisas estão fora do seu controle, e não vale a pena o estresse. Ser estoico não significa que você deve ser frio e distante, então pense antes de falar, em vez de não falar nada. Além de se esforçar para ser um estoico na vida cotidiana, você pode se aprofundar na filosofia estoica, experimentando meditações diárias e refletindo sobre citações filosóficas. Neste vídeo eu vou te ensinar como ser estoico. Prazer, eu me chamo Nero. Bom, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, até porque é gratuito, né? Sua mão não vai cair e isso me ajuda bastante a continuar. O primeiro passo para se tornar um estoico é aceite o que você não pode mudar. Algumas coisas, como eventos mundiais e desastres naturais, estão além do seu controle e não adianta se culpar por algo que você não pode mudar. Concentre-se em coisas que você pode mudar, como por exemplo as suas próprias escolhas e julgamentos. Pense em um jogo de tênis, por exemplo. Você não pode controlar coisas como a habilidade do seu oponente, as chamadas do árbitro ou as rajadas de vento aleatórias que podem afetar a bola. Por outro lado, você pode decidir quanto praticar antes do jogo, para se mostrar bem descansado e não ficar acordado a noite toda festejando antes da partida. Isso não significa que você não deva se preocupar com as coisas externas. Se você puder investir seu tempo em eventos externos importantes, sinta-se à vontade para fazê-lo. Por exemplo, você pode defender as minorias, mas não é sensato ser afetado por pensamentos de como suas vidas são dolorosas e como você também está sofrendo. Mesmo que você possa mostrar compaixão por eles, não fique com pena. E isso vai te permitir algum tipo de neutralidade em situações emocionais, o que por sua vez vai te ajudar a ouvir a pessoa e a tomar melhores decisões. Pense antes de falar e de agir emocionalmente. Trabalhe para ter mais autocontrole e autoconsciência. Ser estoico não tem nada a ver com não falar. É muito mais importante pensar antes de falar, se você está interessado no estoicismo filosófico. Por exemplo, se alguém te insultar, não solte um insulto de volta para essa pessoa. Não os envolva em uma briga emocional, mas considere se há alguma verdade na declaração daquele que te insultou. E reflita sobre como você pode melhorar a si mesmo. Se você se sentir chateado e não conseguir se concentrar nos fatos da situação, tente visualizar um ambiente agradável. Cante uma música em sua cabeça ou diga um mantra estoico para si mesmo. Como por exemplo, Se não for do meu controle, não é da minha preocupação. Saiba que também haverá momentos em que não dizer nada será muito apropriado. Afaste-se da situação antes de agir e pensar. Não se preocupe com as outras pessoas. Não há nada de errado em falar com as pessoas, mas tente não devagar nervosamente e sem sentido. Você não pode controlar outras pessoas, então não há razão nenhuma para ficar nervoso. Você também não deve sentir que precisa se adequar aos padrões dessa pessoa, Especialmente se isso significa comprometer a sua própria moral e a sua essência. Mantenha-se humilde e aberto a novos conhecimentos. Tente aprender todas as oportunidades, mas não seja um sabe-tudo. Você não pode aprender se você já acha que sabe tudo. A sabedoria é uma virtude estoica central. E parte do cultivo da sabedoria é admitir que você tem muito a aprender. Só sei que nada sei. Concentre-se em ser justo em vez de ser duro. Um verdadeiro estoico não está interessado em conflitos emocionais, retribuição, vingança ou ressentimento. Mas isso não significa que você tem que ser um resmungão frio, distante e isolado. Se alguém te prejudica, você ainda assim pode ter empatia por essa pessoa. Mesmo que não envolvem um conflito emocional. Não perca o seu tempo com distrações. Seu tempo é precioso, então tente não perder tempo com distrações irracionais. Pode ser muito difícil no mundo agitado de hoje. Mas se concentre no que você está fazendo quando você está realizando alguma tarefa ou ação. E esse é o poder do foco. Mesmo se você estiver sentado sozinho ou conversando com um amigo, se concentre no momento presente em vez de verificar o seu telefone a cada 10 segundos. Aproveite o momento. Você não precisa ser um monge budista impassível para exibir autocontrole e se concentrar no aqui e agora. É o mindfulness, o foco total, a atenção plena. Você ainda pode desfrutar de entretenimento, prazeres da vida e belezas da natureza. Não se preocupe com as pequenas coisas, veja os grandes desafios da vida como oportunidades para se tornar uma pessoa mais sábia e mais forte, mais resiliente, por assim dizer. Quando se trata de pequenos aborrecimentos, desde o leite derramado até perder 10 reais na rua, apenas tente manter a calma e siga em frente. Sua paz de espírito vale muito mais do que se estressar com algo de pouco valor. Cerque-se de pessoas que você respeita. Ser estoico não significa que você deve se isolar dos outros. No entanto, você deve tentar gastar seu tempo precioso com pessoas que querem ser mais sábias. Sejam amigos de pessoas que queiram o melhor pra vocês. Coloque a sua moral acima do ganho material e da vaidade. A força do seu caráter é muito mais importante do que qualquer riqueza, prêmios ou elogios. Tome decisões com base nos seus princípios morais, em vez de fazer algo antiético que melhore seu status. Visualize o seu lugar no universo. O círculo de Heróclis é um exercício de visualização estoica que o ajuda a refletir sobre como você se encaixa no grande esquema das coisas. Comece visualizando a si mesmo. Depois imagine a sua família e amigos em um círculo ao seu redor. Visualize os seus conhecidos, vizinhos e colegas de trabalho no próximo círculo, sua cidade no próximo e eventualmente toda a humanidade, toda a natureza e toda a existência. Tente imaginar uma grande perda. Esse é um tipo de meditação estoica na qual você imagina perder algo ou alguém que é muito importante pra você, como seu trabalho ou algum ente querido. Imagine um cenário negativo em sua cabeça por apenas alguns segundos. Eu sei, parece perturbador, mas o ponto é aceitar a impermanência e preparar-se para os obstáculos. Isso serve para você refletir sobre as coisas boas da sua vida e superar os seus medos. Leia uma citação diária e reflita sobre seu significado. Todos os dias procure uma breve citação de algum filósofo estoico. Diga várias vezes para si mesmo e contemple o seu significado. Mesmo que tenha sido escrito há mais de dois mil anos, pense em como você poderia aplicar o seu significado em sua própria vida. Escreva em um diário no final do dia. No final do dia escreva sobre os desafios que você enfrentou e as decisões que você tomou. Contemple um mau hábito que você fez um esforço para melhorar. Reflita sobre como você poderia ter feito uma escolha melhor ou lidando com a situação de uma maneira diferente. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu sou um estoico moderno. Para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E até breve, meu irmão. E até breve, minha irmã. E até breve, minha irmã. E até breve, minha irmã. E até breve, minha irmã.